Obrigada. E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Eu sou mais de você, do nosso banho de chuva Toda a minha pele, da língua do ar Eu sou mais de você, transturando o meu vestido Redura de amor ao pé do ouvido Do que tu desejo Guardo na boca o gosto do peito Eu sento a falta de você Me sento só E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Toda a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta?